Vai, papá, 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 aqui é o bordo, eu não tomo torto, quem sabe é na marcola, é a tropa do coroa Ah, polícia, hoje vocês vão tomar as vezes, novas por dias 13, só o caveirão, é só você brotar Vai tomar só, jacá, toma bala, 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 e avisa pros polícia, se entra vai cantar o 2 Por quê? Na boca do rolo, só bandido 22, toca essa borra pro alto, que aqui tá uma delícia Vai tomar no cu, bota a peça, é matiza, é pô, pô, pô É um monte de 5x7, chegou a nossa hora, senhor 11, tá ligado, tá ligado, é nórdico, é nórdico, é nórdico, é nórdico, é nórdico, é nórdico Ah, polícia, hoje vocês vão tomar as vezes, novas por dias 13, só o caveirão, é só você brotar Vai tomar só, jacá, toma bala, 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 e avisa pros polícia, se entra vai cantar o 2 Por quê? Na boca do rolo, só bandido 22, toca essa borra pro alto, que aqui tá uma delícia Vai tomar no cu, bota a peça, é matiza, é pô, 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 pô Só um monte de 5x7, chegou a nossa hora, senhor 11, tá ligado, é nórdico, 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 é nórdico Essa troca do rolo, é nórdico, é nórdico, é nórdico, é nórdico, é nórdico Apoio Apoio